Muito boa noite, meus amigos. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de introdução geral à filosofia, desta vez sobre o que é linguagem. Meu nome é Vitor Lima. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e digam aqui nos comentários de onde é que você vem, como é seu nome e qual é a aula que você está vendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ler aqui, como de costume, os nossos estudantes ao vivo. Catiúcia, boa noite, José, Augusto, Jarbas, Erli, Geraldo, Bruno, Franklin, Edni, Fernando, Bruno, Fernando, José, Cláudio melhorou. Por favor, me deem esse feedback. Estamos numa jornada aqui para que o áudio saia bem. Eu estou tentando aqui regularizar o áudio. Vamos lá, me deem esse feedback aqui. Eu estou falando um pouquinho mais perto aqui, vocês estão percebendo isso? Vamos lá, me diz aí. Deixa eu te apresentar aqui qual que vai ser o nosso itinerário. Enquanto isso, você fica à vontade para me dizer se está ou não está tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre linguagem, primeiras aproximações aqui, o poder da linguagem, as funções da linguagem, como é que nós a utilizamos no dia a dia na relação de conhecimento. E nós vamos falar também sobre relações entre a linguagem e a tradição epistemológica, tá? A tradição epistemológica. E o áudio está tudo bem, muito bem, muito bem, até que enfim, até que enfim. Meus amigos, a imagem está um pouco estourada, eu sei disso, tá? Está um pouco branca demais. Mas é isso, né? A gente aperta um parafuso aqui, outro parafuso ali, afroxa, mas calma, calma. Logo, logo isso aqui vai ser resolvido, tá? O importante é que o som está melhor agora, mas vamos seguindo. Então tá, a gente vai falar sobre a tradição filosófica e a linguagem, a tradição empirista, na tradição intelectualista ou racionalista, e em seguida eu vou estabelecer ali uma crítica de acordo com o livro base que nós estamos nos fundamentando, certo? 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 Bom, na aula passada eu anunciei para vocês o nosso clube INEF. Eu quero lembrar a você que o nosso clube INEF está em promoção, R$19,90. Nele você tem acesso às aulas sem anúncio, tem acesso ao material escrito sem burocracia, ao nosso clube do livro e às surpresas que virão por aí. O link está fixado aqui no chat ao vivo e também no primeiro comentário aqui. Nós estamos com inscrições abertas ao nosso curso de pensamento crítico, que é a preparação para o nosso curso mais longo, o Pensando Bem. Mas antes que a gente lance o curso, mesmo a gente lança um curso curto, em que você não paga nada, você aprende coisa pra caramba e você percebe se é pra você ou se não é. Você que gosta da aula de filosofia, na aula de filosofia eu te dou o conteúdo. Na aula do pensamento crítico eu te ensino a como se manifestar, a como você de verdade estrutura o seu discurso de modo que você é entendido, não só por você mesmo, mas por outras pessoas. Se você quer aprender a identificar, expressar e avaliar argumentos, esse curso é pra você. O link tá aqui embaixo e fixado aqui no chat. As aulas serão, como eu não sei manipulado, é uma aula sensacionalista? Em parte sim, em parte não. Eu vou te ensinar quais são os principais inimigos que te impedem de pensar criticamente e te explicar o que é pensamento crítico. Na segunda aula eu vou avaliar na prática um texto ao vivo pra você, como identificar e avaliar argumentos. E na terceira aula eu vou te dar os pilares. que nós aqui no Isto Não é Filosofia entendemos necessários pra que você persiga a sua independência intelectual, certo? Então, é isso. Sem mais delongas, vamos continuar aqui. Bom, a Joana, que foi nossa jurema inicial e hoje é a nossa embaixadora, pra quem não sabe o que é jurema, vai não ficar sabendo, tem que fazer o curso pra descobrir o que é isso. Ela tá indicando aí o livro. Juremas, vocês que estão assistindo a esta aula, indiquem esta aula aqui, indiquem o curso aqui no chat, pra galera perceber que não é mentira minha. É, vamos lá. Então, linguagem, primeiras aproximações. Seguinte, eu quero falar sobre a importância da linguagem falando aqui, pegando emprestado a concepção de dois grandes filósofos, tá? O primeiro deles eu quero se chamar é o Aristóteles e o segundo é o Platão. Muito, muito importante o que eu vou falar nesse início de aula, tá? Muito importante. Eu quero que você preste muita atenção, porque isso aqui, as citações que eu vou mostrar e explicar aqui são uma das principais citações da história da filosofia e do pensamento. E elas são basilares pra gente aprender os principais insights e concepções sobre o que é linguagem, certo? Então, vamos começar com o Aristóteles? Bom, eu só quero te lembrar que tem uma aula inteira só pra concepção ética e política do Aristóteles. É a aula 6 do curso de História da Filosofia, gratuita. Só você ir aqui no canal e pesquisar essa aula. Se você já é membro do clube INEF, tá lá direitinho a aula organizadinha e com o material respectivo também. Mas aqui eu vou retomar brevemente essa aula, tá bom? Vamos nessa. Então, olha lá. A premissa da ética e da política do Aristóteles, que é daqui que eu vou partir pra que a gente estabeleça a reflexão sobre a linguagem, é que o homem é um animal político. Essa tradução varia e eu vou te mostrar, inclusive, de acordo com a minha tradução da obra política. que tá bem aqui, ó. A minha tradução da política é uma tradução da editora UNB, da Universidade de Brasília. É uma tradução do Mário da Gama Cury, que é um especialista em língua grega, que já traduziu vários textos clássicos do Aristóteles e também do Sófocles, do Eurípedes, enfim, dos tragediógrafos. E, na tradução dele, por exemplo, ele já não utiliza o homem é um animal político. Ele utiliza o homem é um animal social. Mas o que eu quero te explicar aqui pra gente começar a nossa reflexão sobre a linguagem. O que tá em grego, a expressão que tá em grego é zoôn politikon. É o politikon, que é traduzido ora pra político, ora para social. Mas qual que é o cerne, qual que é o sentido aqui expressado com a expressão zoôn politikon? Tá bom? Zoôn politikon. Olha só. Pro Aristóteles, o caminho é natural pra que a gente estabeleça cidades, pra que a gente estabeleça coletividades, pra que a gente estabeleça agrupamentos. Apólios, a cidade-estado grega. Tudo começa com a família, que pra Aristóteles é definida como macho, fêmea e escravos. Pessoas que dependem umas das outras para sobreviver. Não é uma escolha delas. Tá, isso é uma concepção aristotélica, tá? Você pode contestar, mas aqui eu só tô explicando o Aristóteles. Essas famílias se juntam para se proteger em aldeias. E a aldeia, uma vez que ela está consolidada em termos de subsistência, ela vai pra um outro patamar. Que é o patamar que não está presente apenas a necessidade de se juntar para se proteger. Mas está presente também o reino da liberdade, da deliberação. E o Aristóteles chama de polis. A polis seria a reunião não de famílias, mas a reunião de cidadãos. Isso é importantíssimo para a gente estabelecer o papel da linguagem na humanidade ocidental e na filosofia. Qual que é a diferença entre um cidadão e um pai de família, por exemplo, né? E alguém da família, por exemplo. Tô falando do pai porque a concepção grega era patriarcal eminentemente. O que que tá em jogo aqui nessa concepção? Vamos lá. Por que que é tão importante a gente estabelecer o homem como um animal que é um animal político para estabelecer que ele é um animal linguístico? Porque o trecho em que o Aristóteles fala sobre essa evolução natural do homem saindo do âmbito natural da família, chegando no âmbito, digamos assim, não é a palavra que o Aristóteles usa, mas acho que ela é adequada aqui para efeitos de explicação, no âmbito cultural da polis, saindo do âmbito da necessidade da família e chegando no âmbito da liberdade da cidade, ele esclarece isso nos seguintes termos. E aqui eu quero ler com você a tradução do Dagama Kuri. Dá uma olhada. Estas considerações... Isso aqui é o Aristóteles, tá? Deixam claro que a cidade é uma criação natural e que o homem é, por natureza, um animal social. Tradução do Dagama Kuri. É o Zoon Politicon. E um homem que, por natureza, e não por mero acidente, não fizesse parte de cidade alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade. Como o Sem Clã, Sem Leis, Sem Lar, de que Homero fala com Escárnio, pois ao mesmo tempo ele é ávido de combates. E se poderia compará-lo a uma peça isolada do jogo de Gamão. Agora é evidente que o homem, muito mais que a abelha ou outro animal, Gregário, é um animal social. Veja, o homem não é só Gregário, porque Gregário também é a abelha. Gregário é também a formiga. O homem não é só Gregário. O homem é social. O que é esse Politicon aqui? Vamos a fundo nessa citação, que ela é muito esclarecedora. Olha o que vem em seguida. Como costumamos dizer, continua Aristóteles, a natureza nada faz sem um propósito. E o homem é o único entre os animais que tem o dom da fala. Olha só, olha só. Aristóteles vai fazer uma distinção entre fala e voz. O homem é o único entre os animais que tem o dom da fala. Olha a linguagem surgindo aqui. Na verdade, a simples voz pode indicar a dor e o prazer. E outros animais a possuem. Sua natureza foi desenvolvida somente até o ponto de ter sensações do que é doloroso ou agradável e externá-las entre si. Mas a fala tem a finalidade de indicar o conveniente e o nocivo, e portanto também o justo e o injusto. A característica específica do homem, preste atenção nisso, em comparação com os outros animais, é que somente ele tem sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e de outras qualidades morais. E é a comunidade de seres com tal sentimento que constitui a família e a cidade. O que nos diferencia, portanto, dos animais é que nós somos capazes de... Fala. E fala significa expressar o bem e o mal, o justo e o injusto, e outras qualidades morais. No final das contas, nós só somos seres políticos. Preste atenção nisso. Porque nós, diferente dos animais, nos agrupamos, não só para expressar prazer e dor. Nós nos agrupamos para deliberar sobre o bem e o mal, sobre o justo e o injusto. O que isso significa? Significa que nós nos agrupamos para comungarmos... Presta atenção nisso. Uma comunidade moral, valores morais. A pólis não é uma junção de animais. A pólis é uma junção de animais que comungam valores morais. E isso nos diferencia do restante. Porque para você estabelecer uma comunhão de valores morais, não basta só você expressar prazer e dor. Você precisa expressar coisas mais abstratas, como valores, conceitos, como abstrações. valores, conceitos e abstrações não são expressos só por grunidos, só por gritos. A fala, a linguagem aqui, portanto, ela é o que caracteriza o ser humano porque ela se diferencia da mera voz, da mera externalização de uma dor ou de um prazer. Percebe, então, como o fato do homem ser um animal político se fundamenta no fato do homem ser um animal que tem o logos, a palavra logos, no início, grego, significa tanto racionalidade do mundo, da realidade, como racionalidade do ser humano. E, portanto, da sua capacidade de emitir discursos organizados e estruturados. O homem é homem porque ele tem logos. Porque ele é racional nesse sentido. Porque ele tem linguagem. Ele tem capacidade de expressar não apenas grunidos e gritos prazer e dor. É uma comunidade moral. Essa é a questão. Entende? Então, só um momentinho aqui. Só um momentinho aqui. Teve aqui uma falha, uma falha técnica da câmera. Ó, essa falha técnica da câmera vai dar de vez em quando, tá? Eu não consegui ainda estabelecer por que que ela faz isso. Mas o lance é que ela está fazendo, tá? O lance é que ela está fazendo. Mas, vamos lá. Vamos lá. Tá valendo, tá valendo. Então, seguinte. É isso que está acontecendo aqui em termos de linguagem. A primeira aproximação da importância da linguagem é que ela fundamenta o modo como nós nos organizamos em coletividade. Certo? É, certo? É isso. Se você sabe, e agora atordoado pela câmera, se você sabe de alguma maneira para que me ajudar nessa câmera aqui porque ela fica ligando e desligando, coloquei esse troço aqui, ó. O CanLink. O CanLink é esse adaptadorzinho aqui que fica entre a câmera e o computador que faz com que a imagem fique mais né? Mais legalzinha e tal. É... Mas aí não ficou. É... Não ficou legalzinha não. Mas tá. Enfim. Vamos voltar aqui. Depois eu corto isso no curso ao vivo aqui. Vamos lá. Então, é isso. A primeira aproximação da linguagem é essa. A segunda aproximação é em relação ao Platão. Tá? O Platão, lá numa obra chamada Fedro, essa obra aqui, estou utilizando essa tradução aqui, deixa eu te mostrar. uma tradução do Edson Bini, um brasileiro, da editora Edipro, né? Estou utilizando esta edição. Bom, lá no Fedro, o Platão, na boca do Sócrates, que é o personagem principal aqui da história, relata um mito egípcio sobre a invenção do discurso escrito. Então, aqui a linguagem, não é mais só a linguagem oral, é a linguagem escrita. Lá pelas tantas, o Sócrates se refere à linguagem escrita por meio desse mito que ele está contando, esse mito egípcio, como um farmacom. E aí eu quero adentrar no conceito dessa palavra, farmacom. É, a mesma palavra que está na palavra farmácia hoje em dia, tá? Mas vamos lá. Começa mais ou menos assim quando o Sócrates está relatando o mito egípcio. A história relata que Tamos declarou muitas coisas a Tote, elogiando ou censurando as várias artes, que seria excessivo aqui repetir. O Tote é o faraó, o Tamos é o mestre das artes do palácio. Todavia, quando ele apresentou as letras, quem? O Tamos, o mestre das artes. Quando ele apresentou as letras, no dizer de Tote, isto, ó rei, uma vez aprendido, tornará os egípcios mais sábios. Isso o Tamos que inventou o discurso escrito. E aprimorará suas memórias. Trata-se de uma poção, um farmacom. A palavra poção em português está traduzindo a palavra grega farmacom. Para a memória e a sabedoria por mim descoberta. O Tamos que inventou no mito aqui a palavra escrita, a linguagem escrita está dizendo assim, ela é uma poção para implementar a memória e a sabedoria. É isso que ele fala. Aí, em seguida, o Tote, o rei, o faraó, contrapõe essa concepção de que a linguagem escrita vai ser um farmacom, uma poção para a memória e para a sabedoria. Ele fala o seguinte, E tu agora, pai das letras, foste levado pelo afeto a elas a conferir-lhes um poder que corresponde ao oposto do poder que elas realmente possuem. O fato que essa invenção irá gerar esquecimento nas mentes dos que farão o seu aprendizado, visto que deixarão de praticarem sua memória, a confiança que passarão a depositar na escrita, produzida por esses caracteres externos que não fazem parte deles próprios, os desestimulará quanto ao uso de sua própria memória que lhes é anterior. O que descobriste não é uma poção, um fármaco para a memória, mas sim para a evocação. Proporcionarás aos teus discípulos a aparência da sabedoria, mas não a verdadeira sabedoria, porque lerão muitas coisas sem se instruírem, com que pare e serão majoritariamente ignorantes e incapazes de acompanhar essas matérias, visto que não são sábios, mas tão somente parecem ser sábios. qual que é a grande questão aqui dessa parte do mito, que é famosíssima? É dizer assim, o cara que inventou a escrita, ele inventou com as melhores intenções, mas as intenções não se realizaram, pelo menos nesse mito aqui, não sei depois, depois a gente discute, mas eu quero interpretar esse mito. Qual que era a intenção? Bom, era aumentar a capacidade de memorização, certo? Era ter uma expansão da memória e da sabedoria, porque a gente seria capaz agora de registrar informação do modo como a gente não era. Mas o que que o imperador fala, o que que o faraó fala? Na verdade, esse fármaco, ele funciona não como um remédio, mas como um veneno, porque ele atrofia a memória. E quando você escreve, quando você externaliza, você deixa de praticar a sua memória, deixando de praticar a sua memória, a sua sabedoria também diminui. Então, esse fármaco não é só um remédio, ele é também um veneno. E daqui a concepção de que a linguagem não é só, nesse sentido platônico, mitológico aqui, algo bom. Ela não só ajuda a gente a externalizar os nossos pensamentos, ela também ajuda a gente a ocultar os nossos pensamentos ou atrofiar os nossos pensamentos. Tem um filósofo francês contemporâneo chamado Jacques Derrida e interpreta esse trecho e aí fala que o fármaco aqui aparece em três acepções. Uma acepção de remédio, de veneno e de cosmético. Remédio, veneno e cosmético. Essa é a tradução tripla da palavra fármaco. O fármaco expande a memória e a sabedoria. O fármaco é linguagem. A linguagem também é capaz de atrofiar a nossa memória e a nossa sabedoria e ela é capaz de servir como cosmético, como um embelezamento do pensamento e da realidade. Afinal de contas, a gente usa a linguagem para ornar os nossos discursos com figuras de linguagem, com metáforas, com sonoridade, com forma e conteúdos bem selecionados. Se você parar para pensar, a farmácia até hoje não vende só medicamentos. Ela vende também os cosméticos. É curioso saber que até hoje esse local que a gente denomina farmácia vende o fármaco essas três coisas ao mesmo tempo. Ora alimento, ora cosmético, ora remédio. Só não vende veneno lá. Mas a depender da dose vira veneno também. Você sabe disso. A depender da dose vira veneno. Certo? Então, é isso. É isso. Essas duas concepções platônica e aristotélica elas dão ali o ensejo para que a gente estabeleça a importância da linguagem no início da aula. Certo? Vou repetir. A linguagem é o fundamento da organização política porque a polis se fundamenta na capacidade humana de falar sobre o bem e o mal, o justo e o injusto, fazer uma comunidade moral. E a linguagem ela não é só boa. Ela também é remédio, veneno e cosmético. Então, a linguagem tem todas essas capacidades e funções. Temos que tomar cuidado com a linguagem. Estabelecer ela na medida certa. Essa concepção. Outra concepção aqui que faz com que a gente tenha uma importância, uma visualização da importância da linguagem é estabelecer que ela tem poderes encantatórios e capacidade de criar tabus. O que é um poder encantatório? Bom, ainda que você não acredite, a questão aqui não é essa, a gente está aqui como um antropólogo que observa o modo como o homem utiliza a sua linguagem. Então, independentemente de você acreditar ou não, aqui a gente só está sendo pesquisador. Tudo bem? Então, poder encantatório da linguagem é quando nós enunciamos palavras que têm o poder de trazer deuses e forças cósmicas para o mundo. Uma oração, por exemplo, um ritual, por exemplo, uma invocação de um espírito, por exemplo, numa sessão espírita. A palavra tem o poder de invocar forças cósmicas. Enunciar palavras faz com que a gente enuncie forças cósmicas. Qual o poder da palavra? Acreditando você ou não. A gente está sendo antropólogo aqui, repito. Outro poder da palavra, só para reiterar o quanto esse negócio é importante, é o poder de criar tabu. Vitor, o que é um tabu? Um tabu é algo que não pode ser tocado. É algo que precisa ser maximamente evitado. Isso é um tabu. Algumas palavras têm o poder de enunciar significados que só pelo fato de serem enunciados são danosos. Vou repetir. Algumas palavras têm a capacidade de enunciar significados que só pelo fato de serem enunciados são danosos. É claro que tabus são culturais. Algumas culturas acham esse significado eminentemente danoso, outras culturas não acham. Certo? Mas, aqui, eu vou ficar numa coisa muito brasileira, que eu não sei se há em outras culturas, mas, no Brasil, certamente há e a nossa literatura é vastíssima. Uma palavra que é tabu no interior do nosso Brasil é a palavra não sei se para você é, mas, bom, aqui eu vou tomar a liberdade de enunciar. Diabo. Diabo costuma invocar para algumas pessoas a própria figura do anjo caído. De modo que há toda uma vasta cadeia de significados que são invocadas, invocadas, perdão, invocadas, que fazem com que as pessoas fiquem num estado de espírito que elas não gostam. Qual é a solução criada pelas pessoas? A solução é não pronunciemos essa palavra. Diabo chama o diabo. Essa palavra tem que ficar intocada. Quem gosta de Harry Potter é o Valdemort. Era um tabu, ninguém falava Valdemort. Falava You Know Who ou Você Sabe Quem. No Brasil a gente tem uma série de variantes para a palavra Diabo. Aqui eu peguei uma tese de doutorado que fez uma listagem das palavras e aqui eu peguei algumas só. A tese de doutorado vai ficar disponível para os assinantes do clube INEF. está lá junto com o material escrito para vocês terem acesso a essa tese. Mas aqui vou mostrar só algumas palavras. Olha lá. Anjo do mal Anjo mal Anticristo Besta Besta Fera Beuzebú Bicho feio Bicho ruim Cão Capeta Capiroto Chifrudo Coisa Coisa Ruim Cramuliano Criatura Cruz Credo Demo Demônio Desgraça Diabo Diabo Daquilo Didi Encardido Enxofre Estrela Vermelha Inimigo Lúcifer Maligno Mefítico Príncipe dos Céus Rabudo Sapirico Satã Satangoso Satanás Sujo Tibinga Tinhoso Troço Não é isso? Não é isso? Aqui Cara e aqui a gente poderia pegar inúmeras palavras né? Pra ficar Pra fazer mais graça ainda né? Pra fazer mais humor ainda a gente poderia pegar uma palavra que é meio tabu porque as pessoas mais pudicas as pessoas mais né? Que gostam de ter uma honestidade fonética não sei né? Elas não gostam de pronunciar algumas palavras porque elas acham que isso é impuro elas não gostam de falar a palavra vagina a palavra xoxota isso nossa meu Deus né? Vagina xoxota aí falam pepeca aí falam perseguida aí falam o que mais? tem inúmeras palavras pro órgão sexual reprodutor feminino aqui né? A gente não fala porque isso enuncia um estado de coisas que nos causa vergonha que nos causa né? um atentado ao pudor né? nossa Vitor um professor de filosofia falando vagina xoxota não pode não pode pois é é bobo parece né? pra algumas pessoas mas isso pra outras isso é algo extremamente ofensivo talvez seja ofensivo pra você que tá me vendo agora ouvindo então não é só com a palavra diabo que isso acontece que na nossa cultura não na nossa cultura brasileira acontece com órgãos sexuais também a gente não fala pênis por exemplo a gente fala pau piu-piu peru e a gente fica com vergonha de falar por algum motivo a gente mostra muito mas fala pouco né? sobre sexo aqui no nosso país a gente mostra muito e fala pouco somos nós essa é a nossa cultura é precisa mudar inclusive bom essa é a importância e o poder da linguagem a linguagem ela ela estabelece estados de espírito em nós esses estados de espírito às vezes são aconselháveis às vezes não são eles nos trazem divindades às vezes eles nos trazem significações que nós não gostamos de de cultivar outro debate em relação à linguagem pra gente fazer essa primeira aproximação aqui é o debate em torno da origem da linguagem certo? qual que é a origem da linguagem aqui? a origem da linguagem ela pode ser tanto natural ou cultural mas tem uma uma distinção estabelecida que é interessante de a gente abordar tem um livro outro livro chamado Crátilo do Platão é um diálogo em que ele estabelece ali pelas tantas o debate se as palavras são naturais ou são inventadas o significado das palavras é preciso sobre o objeto que elas designam ou o significado das palavras na verdade é convencional bom esse é um debate antigo é um debate que remonta ao problema de a linguagem já nasce naturalmente conosco ou ela é inventada bom tem uma distinção que nós fazemos hoje que eu vou aqui só tocar porque isso aqui é uma introdução mas é a distinção entre língua e linguagem língua e linguagem então olha lá todos nós já estabelecemos já nascemos com a capacidade com a capacidade natural anatômica física de enunciar isso que eu estou fazendo aqui agora palavras frases orações nós temos um aparelho fonador nós temos adaptado para que enunciemos discursos certo coisas que cachorros gatos e outros animais não tem então nesse sentido a linguagem é natural porque porque nós nascemos com uma aparelhagem física anatômica nervosa e permite a nós expressão da palavra certo é isso agora qual que é a diferença então da linguagem para a língua a língua é a materialização dessa capacidade então todos os seres humanos tem naturalmente a capacidade de linguagem mas como eles fazem isso aí depende da língua que são materializações da linguagem a depender de condições históricas geográficas econômicas políticas a linguagem é a capacidade natural e a língua é a materialização dessa capacidade então existe a língua inglesa a língua portuguesa a língua espanhola enfim a língua alemã as línguas holandesas e por aí vai as línguas diversas línguas idiomas africanos as línguas indígenas enfim por aí vai tendendo aos números que nós não somos capazes de catalogar então língua é a materialização linguagem é a capacidade então a linguagem é natural ela é de certo modo adaptada a nossa fisionomia nossa física o nosso sistema nervoso é capaz de estabelecer linguagem mas o modo como nós estabelecemos idiomas é cultural depende de geografia depende de de política depende de história depende de muita coisa né tá beleza então seguinte a linguagem é natural a língua é cultural mas tem um fato interessante da gente só pescar nessa nossa introdução uma vez que a língua é instituída a língua portuguesa por exemplo ela se comporta como se fosse natural nós nos esquecemos rapidamente que ela é cultural ela se comporta como se fosse natural o que significa se comportar como se fosse natural Vitor? se comportar como se fosse natural significa que ela tem vida própria a língua portuguesa tem vida própria ela não depende apenas de mim Vitor de você que está assistindo essa aula por quê? porque ela tem regras próprias ela tem princípios próprios ela tem uma sintaxe ela tem uma semântica e independem de nós enquanto falantes individuais ainda que nós morramos a língua portuguesa continuará como se ela fosse um organismo natural vivo de modo que a língua é cultural mas ela se comporta como se fosse natural porque ela tem leis próprias que funcionam independente dos falantes individuais curioso perceber isso curioso de modo que algumas pessoas até pensam quando não estudam linguagem a fundo que existe um modo natural de falar língua portuguesa que é imutável que tem que ser preservado sobre qualquer mudança qualquer tentativa de mudança e tal enfim a língua ela só aparentemente é natural ela não é natural ela sofreu inúmeras modificações até chegar no estágio em que ela está e inúmeras outras modificações podem acontecer também a partir de agora ou já estão acontecendo essa questão certo então bom essa é a primeira aproximação essa é a primeira aproximação e eu vou já ler as perguntas de vocês tá mas essa primeira aproximação eu só queria lembrar do Aristóteles e do Platão são os marcos ocidentais para começar a discutir isso queria lembrar dos poderes da linguagem que são presentes até hoje acreditando você ou não queria lembrar dessa diferença entre linguagem e língua deixa eu ver o que vocês escreveram aqui nos comentários vamos lá como se eu ouviu a filosofia da linguagem de Saussure não vou falar sobre isso agora né Adolf a aula é sobre uma introdução não cabe agora falar sobre isso certo mas Adolf na próxima aula eu vou falar sobre linguística e linguagem e aí a gente vai tocar nesses nomes certo Ítalo Bulhões iremos chegar em Wittgenstein ainda nessa aula não nós não falaremos sobre Wittgenstein agora já tem uma aula inteira sobre Wittgenstein Ítalo dá uma olhada no curso de História da Filosofia tem uma aula inteira uma hora e meia para você lá Dimas boa noite professor vamos para mais uma aula vamos Bruno a palavra pedofilia sim a palavra pedofilia é tabu aqui no Brasil a gente para de pensar quando a gente ouve a palavra pedofilia se diz que não pode haver realidade sem linguagem a linguagem precederia a realidade pelo menos isso no nível subjetivo alguns falam que tudo é linguagem e o homem está preso à sua subjetividade Kant é o Kant não falava que tudo é linguagem né não Kant não fala isso não Kant fala de categorias a priori do entendimento ele não fala de linguagem Carlos Raposo Diábulo símbolo exatamente a origem etimológica da palavra Diábulo Joana a linguagem manifesta os nossos elementos culturais e os valores sim André Vigano Crátilo versus Hermógenes exatamente André são os dois personagens principais da obra Crátilo esse diálogo é interessante cada som corresponde a uma coreografia da nossa anatomia um gesto interno Bruno a questão da origem da linguagem é uma problemática científica atualmente e não filosófica sim era uma questão mais científica que filosófica a questão da linguagem hoje já tem ciências inteiras estudando constituídos para estudar exatamente isso sim diria que sim Fernando Bastos o aparato físico que nos permite falar não teria se desenvolvido junto da linguagem junto da linguagem pode ser sim mas a gente enfim para fazer isso a gente tem que fazer experimentos científicos não dá para saber Olá Vitor sou professor de física na física a matemática é uma linguagem o que você acha sim 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 a matemática é uma linguagem simbólica é uma linguagem não natural no sentido no sentido de que ela é inventada é uma linguagem com sintaxe semântica definidas e unívocas muito diferente da linguagem natural cujas significações são plurívocas o tempo inteiro sim sim é uma espécie de linguagem convencional simbólica sem dúvida tem uma sintaxe e uma semântica Luiz Botelho não consegui achar o ebook cada aula tem material em pdf sim Luiz para quem está no clube não é para todo mundo você já recebeu o e-mail se você se cadastrou no clube você recebeu o e-mail tome cuidado que ele pode ter ido para o seu spam ou para a caixa de promoções visualize lá o livro Totem Tabu de Freud é ótimo para registrar a ideia de tabu sim sem linguagem não haveria pensamento vamos chegar no final da aula a gente vai falar sobre essa pergunta sem linguagem não haveria pensamento a gente vai ter que estabelecer o que é linguagem para poder chegar a resposta dessa pergunta como se relaciona os universais na questão da linguagem não vamos falar sobre universais aqui José vai para a aula de história da filosofia do Anselmo de Cantuária Anselmo de Cantuária nessa aula eu falo sobre universais com bastante detalhe inclusive estabelecendo toda a origem do problema até a resposta do Anselmo tá bom dá uma olhada nessa aula dá uma olhada nessa aula então vamos lá bom essas são as dúvidas até agora certo então vamos vamos prosseguir aqui para a parte em que há algumas hipóteses algumas hipóteses sobre como é que a linguagem surgiu alguém falou aí isso é coisa da ciência Vitor hoje sim vamos ver o que a gente tem hoje de hipótese de como a linguagem surgiu tá então vamos lá uma hipótese é dividir em cinco grandes categorias uma linguagem uma linguagem surgiu então quais são essas categorias estabelecer aqui a linguagem pode ter surgido como onomatopeia o que é onomatopeia é a figura de linguagem que estabelece imitações dos sons certo imitações dos sons então seres humanos primitivos imitavam os sons da natureza e essas imitações foram progressivamente evoluindo para linguagens tais quais a gente conhece hoje línguas tais quais a gente conhece hoje essa é uma hipótese o homem constituiu sua linguagem primeiro como imitação da natureza como onomatopeia onomatopeia certo pode ser outra hipótese é a linguagem como imitação dos gestos e aqui a linguagem não se estabelece meramente como verbal a pantomima ou encenação é a imitação dos gestos então os homens primitivos imitavam os gestos uns dos outros os gestos da natureza e progressivamente eles foram incluindo sons nessa imitação essa inclusão de sons e gestos se construiu enquanto linguagem outra hipótese é que a linguagem surgiu como expressão das necessidades humanas nós seres humanos temos insatisfações sentimos dor temos necessidade de pro criar temos necessidade de comer temos necessidade de beber e essas insatisfações se revertem em expressões corporais e expressões verbais grunhidos gritos e a linguagem poderia ter surgido daí outra hipótese é a linguagem como expressão de emoções nós temos raiva nós temos medo nós temos tristeza temos alegria e nós manifestamos isso ainda que no âmbito primitivo por grunhidos e gritos esses grunhidos e gritos seriam as primeiras manifestações que passaram a virar durante muito muito tempo a linguagem e a língua das quais a gente conhece hoje certo? então tem quatro hipóteses aqui som, gestos, necessidades e emoções elas são excludentes? não elas podem ter acontecido todas ao mesmo tempo todas ao mesmo tempo entende? linguagem como som, gestos, necessidades e emoções na origem não tem como mapear isso porque a gente não tem registro de como a linguagem nasceu a gente tem registro de como a linguagem escrita nasceu não como a linguagem mais abrangente a linguagem mais abrangente é certamente muito mais antiga e é virtualmente impossível de datar tem como ter registro disso a não ser que a gente invente uma máquina do tempo mesmo assim saber onde exatamente ela surgiu provavelmente ela surgiu em vários lugares ao mesmo tempo isso se perdeu enfim só tem como ter hipóteses mas basta dizer que essas hipóteses aqui elas não se excluem elas convivem elas convivem certo? então essas são algumas hipóteses bom com base nisso tudo nessa primeira aproximação do que é a linguagem a gente precisa perguntar então o que é a linguagem veja eu necessariamente vou dar aqui um conceito insatisfatório tá? por que insatisfatório? porque não há uma só conceituação livre de problemas do que é a linguagem a conceituação do que é a linguagem é em si mesmo um problema filosófico mas isso aqui é uma aula de introdução e eu preciso partir de algum conceito ainda que seja falho vamos estabelecer esse um conselho tá? um conselho um conselho não um conceito tá bom? um conceito vamos lá é... o conceito que eu vou apresentar para vocês é o seguinte linguagem 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 é um sistema de signos ou sinais para indicar coisas para comunicação entre pessoas e para expressão de ideias valores e sentimentos vamos lá a gente tem que destrinchar esse negócio aqui é um sistema de signos ou sinais para indicar coisas para comunicação entre pessoas para expressão de ideias valores de sentimento vamos distinchar esse negócio vamos lá bom o que significa ser um sistema um sistema significa uma totalidade estruturada com princípios e leis próprios uma totalidade estruturada com princípios e leis próprios certo? um conjunto de coisas interrelacionadas entre si o que são sinais ou signos? são objetos que indicam outros objetos na aula passada de imaginação nós falamos bastante sobre objetos que indicam outros objetos lembra disso? na aula passada então um signo é um risco que indica não o risco mas outra coisa além do risco se eu te mostrar por exemplo isso aqui isso aqui você vai olhar para isso aqui e não vai ver dois dedos afastados você vai ver paz e amor portanto isso aqui é um sinal ele não aponta para os dois dedos ele aponta para outra coisa além dele entende? tá prossigamos comunicação comunicação é a relação entre interlocutores nem sempre nem sempre os sinais utilizados na linguagem servem para apontar para fora deles às vezes eles só servem para que estabeleça-se uma relação para que se estabeleça uma relação vamos voltar aqui a imagem vai ficar fazendo essas coisas você me perdoe comunicação função denotativa essa comunicação ela pode ter duas funções ou uma função denotativa ou uma função conotativa vamos estabelecer o que é isso aqui agora porque isso aqui cara se eu tivesse que chamar sua atenção e dizer assim fica comigo esse negócio é importante se você não souber disso você não sabe quase nada em termos de leitura e interpretação de texto por exemplo eu chamaria sua atenção para agora isso aqui é um dos conceitos mais fundamentais e simples mas a gente dificilmente atenta para eles e comete uma pá de erros de interpretação textual por causa disso o que é a função denotativa e conotativa da língua vem cá comigo a função denotativa muitos professores costumam dizer que é a função do dicionário eu não gosto dessa definição função do dicionário é o significado da palavra que você encontra no dicionário não é porque no dicionário você também encontra a conotativa então cai por terra utilizar o dicionário para isso a função denotativa é a função do significado é quando o signo indica é quando a gente pode apontar então por exemplo caneca a palavra caneca é denotativa se ela aponta para um objeto caneca a palavra pessoa é conotativa se ela aponta para um objeto pessoa a palavra microfone é denotativa se ela aponta para um microfone entende? a função denotativa é uma função indicativa ela indica para coisas você utiliza a palavra no sentido denotativo você consegue utilizar as palavras e elas indicam para objetos determinados certo? essa parece ser a função da linguagem eminentemente é ou não é? Vitor alguém colocou aqui na chat a palavra a linguagem expressa sentimentos ou seja ela indica qual sentimento eu estou querendo expressar nem sempre nem sempre palavras ou signos indicam coisas determinadas e aqui entra a função conotativa como assim entra a função conotativa? vou te explicar a função conotativa não é uma função indicativa é uma significação figurada das coisas que não podem ser simplesmente indicadas você não pode indicar para uma ideia você não pode indicar um valor você não pode indicar um sentimento onde é que está o sentimento? onde é que está a ideia? onde é que está o valor? não está dentro da cabeça não está dentro do coração quando você fala que está no coração você já está utilizando uma linguagem conotativa que não tem sentimento dentro do coração entende? e se você já parou para pensar nisso? ó seu mundo vai cair agora o sentimento não mora aqui entende? quando você fala assim ai meu Deus eu amo a pessoa e você faz isso aqui isso já é conotação não tem nada aqui não o que você está chamando de sentimento o sentimento não mora nessa região entende? tem morada aqui quando você fala que o sentimento mora no coração isso já é uma linguagem conotativa você não está apontando de verdade para o sentimento você está estabelecendo um significado figurado quando você fala a minha cabeça é a casa dos meus pensamentos isso é conotativo não tem nenhuma casa aqui o pensamento não mora aqui a gente se esquece que grande parte das vezes que a gente acha que está usando linguagem denotativa a gente só está utilizando linguagem figurada tem uma casa onde o pensamento resida não tem uma casa onde o sentimento resida aqui é linguagem conotativa a linguagem ela não apenas indica ela não apenas indica ela também figura quando a gente utiliza a linguagem conotativa é porque o tipo de coisa que a gente quer significar não é indicável e no entanto a gente precisa comunicar há coisas na realidade que são indicáveis e há coisas na realidade que não são indicáveis as duas são reais as duas são reais mas a gente não pode estabelecer o mesmo tipo de linguagem para as duas o mesmo tipo de função da linguagem a função denotativa é para aquele tipo de objeto que a gente pode indicar e a função conotativa é para aquele tipo de objeto que a gente não pode indicar não há como indicar só que você acha o tempo inteiro que a linguagem é só denotativa e a linguagem conotativa é mentira é falsa é mentirinha é conta da carochinha não 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 é a realidade repito que isso é muito importante base lá fundamental você tem que saber disso a realidade não é composta só por objetos possíveis de serem indicados entenda isso nós precisamos da linguagem conotativa também certo tá isso é linguagem mas eu vou te explicar porque você tem esse ranço conceitual de achar que a linguagem é denotativa se não for denotativa ela é mentirinha ela é falsa ela é uma história da carochinha porque você formou a sua concepção de como a linguagem funciona através ou por meio de duas heranças filosóficas que são antagônicas mas concordam na essência sobre como a linguagem funciona estou falando aqui da concepção empirista e da concepção intelectualista o que é a concepção empirista de linguagem para os empiristas vou te mostrar aqui para os empiristas a linguagem é o conjunto de imagens corporais motoras e sensórias sensoriais perdão e mentais que são os conceitos formadas por associação e repetição que constituem imagens verbais ditor não entende nada só me apresentou conceitos que eu não sei então vamos destrinchar esse negócio linguagem é um conjunto de imagens corporais e mentais formadas por associação e repetição que constituem imagens verbais vamos lá o que é uma imagem corporal? imagem corporal são imagens motoras e sensoriais que são mecanismos anatômicos e fisiológicos como assim? o que é uma linguagem motora? uma imagem motora perdão uma imagem motora é a articulação de sons e letras uma imagem motora é a fala e a escrita uma imagem sensorial é o reconhecimento e não mais a articulação de sons e de grafia de sons é a nossa capacidade de ouvir e ler então imagens motoras são falar e escrever e imagens sensoriais são ouvir e ler imagens motoras articulação de sons e letras imagens sensoriais reconhecimento de sons e de grafia de sons as duas formam as imagens corporais motoras e sensoriais porque elas dependem as duas de mecanismos anatômico-fisiológicos elas dependem dos nossos ouvidos dos nossos olhos entende? todas elas quando associadas elas viram imagens verbais o que são imagens verbais? são as palavras o que são as palavras? nada mais são do que uma síntese uma junção de imagens motoras e sensoriais então palavras designam designam imagens motoras e sensoriais elas sintetizam linguagens motoras e sensoriais elas sintetizam falas escritas audições e leituras isso isso uma concepção empirista de linguagem a linguagem é constituída por objetos chamados imagens verbais que são palavras que nada mais são do que síntese de imagens motoras e sensoriais isso aqui é uma concepção empirista certo? para o empirista tudo inicia nos sentidos lembra disso? tá e numa concepção intelectualista uma concepção intelectualista como é que acontece o negócio? bom se na concepção empirista tudo começa tudo começa nos sentidos e por associação por repetição esses sentidos vão virando imagens verbais na concepção intelectualista há uma concordância em partes com essa tese ou seja o intelectualista diz sim tudo bem os sentidos eles estabelecem uma entrada de informações sensórias porém porém a linguagem ela não inicia nos sentidos ainda que os sentidos estabeleçam sim uma porta de entrada para informações mas a linguagem nada mais é preste atenção nisso e alguém colocou isso aqui alguém aqui é intelectualista sem saber olha a concepção do intelectualista no entanto a capacidade para a linguagem é um fenômeno do pensamento para o intelectualista e não é explicada apenas por fenômenos físicos por quê? isso porque a linguagem depende de fenômenos anteriores do pensamento em outras palavras a linguagem não só funciona como instrumento do pensamento para exprimir conceitos e símbolos para transmitir e comunicar abstrações e valores que não dependem da anatomia e da fisiologia exclusivamente o intelectualista diz assim a linguagem ela não inicia nos sentidos a linguagem inicia num processo anterior a linguagem só vem para expressar esse processo anterior que é do pensamento e não dos sentidos nós primeiro conceitualizamos simbolizamos abstraímos depois nós utilizamos uma linguagem que é posterior ao processo do pensamento a linguagem apenas manifesta os pensamentos ela manifesta os pensamentos que são dela anteriores ou em relação a ela anteriores então o intelectualista se difere do empirista porque o empirista diz que a linguagem nasce nos sentidos os sentidos vêm e por associação a linguagem se forma o intelectualista diz não o pensamento é anterior e a linguagem vem posteriormente para expressar esse pensamento a linguagem nada mais é do que manifestação de pensamento alguém colocou aí no chat não foi? linguagem é manifestação de pensamento acho que foi o Misael foi o Misael mesmo linguagem é manifestação do pensamento o Misael nada mais é que um intelectualista nesse sentido ele acha que o pensamento é anterior à linguagem a linguagem é só um instrumento do pensamento só um instrumento do pensamento bom isso é uma concepção existe ela existe geralmente tem uma história que aconteceu no século XX que é contada para defender essa concepção intelectualista de linguagem que é uma quem conhece aí é a história da Helen Keller Helen Keller lá dos Estados Unidos Helen Keller é uma surdo-cega surdo-cega é uma mulher surda e cega e ficou surda e cega muito cedo na vida com os primeiros meses de idade e olha que coisa ela é surda e cega portanto ela não escuta e ela não vê e ela virou escritora conferencista e ativista durante a vida dela ou seja ela aprendeu a falar a escrever depois sem que ela soubesse soubesse não né tivesse a capacidade anatômica né de ver e ouvir como é que pode alguém que não tem capacidade anatômica fisiológica de ver e ouvir aprender a falar e aprender a escrever acontecer aconteceu com a Helen Keller tem muitos filmes sobre a Helen Keller tá é eu aconselho vocês a assistirem se vocês souberem o nome exato do filme coloquem aqui no chat é mas os intelectualistas diziam assim tá vendo se a linguagem não fosse mero instrumento do pensamento a Helen Keller não existiria porque claramente a Helen Keller pensou a vida inteira dela mesmo que ela não tivesse linguagem mesmo que ela não tivesse linguagem né palavras para expressar esse pensamento ela só adquiriu a capacidade de linguagem depois primeiro veio o pensamento é interessante como a irmã Sullivan foi a professora dela a cena é meio icônica né como ela ensinou a Helen Keller a primeira palavra que foi a palavra água ela colocava a água numa das mãos da Keller e na outra ela com uma agulha escrevia a palavra água isso foi repetido 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 até que teve uma ocasião em que a Helen Keller associou o que acontecia numa mão ao que acontecia na outra portanto um estímulo sensorial a um significado quando essa associação é feita ela portanto adquire capacidade de linguagem mas a capacidade de linguagem é posterior ao pensamento essa é uma é uma enfim é uma evidência é um exemplo que geralmente é colocado pró-intelectualismo bom bom empiristas intelectualistas quais são os pontos em comum dos dois quais são ambos consideram a linguagem principalmente e aqui eu vou conectar vocês com os slides principalmente como denotação isso quer dizer que eles consideram que as palavras servem apenas ou principalmente se não apenas principalmente para indicar as coisas como correspondência um a um uma palavra ou uma coisa caneca objeto caneca pessoa objeto pessoa microfone objeto microfone e ambos consideram a linguagem principalmente como instrumento de representação ou seja consideram que as palavras servem apenas para representar algo fora delas próprias coisas e ideias então palavra pensam em intelectualistas e empiristas servem para representar meu pensamento expressar meu pensamento e servem para denotar coisas indicar coisas que existem portanto intelectualistas e empiristas tendem a considerar a conotação um erro da linguagem é por isso que vocês todos como eu dizia antes são herdeirinhos dessa concepção porque vocês tendem a achar que linguagem conotativa é mentirinha é conto da carochinha é fábula por quê? porque para vocês o mundo é composto de objetos parados estáticos e estão esperando um rótulo uma palavra para que a gente coloque neles para que a gente designe um mundo tal qual ele é é assim que o mundo funciona para vocês que acham que a linguagem ela tem a função só de indicar os objetos da natureza vocês não admitem que a realidade seja dinâmica vocês não admitem também que a realidade seja composta de seres que não são indicáveis de seres cujo significado ou cujos significados são diversos vocês não admitem que a realidade é composta desses seres para vocês a realidade é como se fosse um museu com vários objetos só à espera de que nós coloquemos rótulos neles e para cada objeto tem um rótulo e portanto a linguagem pode ser unívoca ela não tem ambiguidade nenhuma e para vocês a linguagem ideal é a linguagem da lógica é assim que vocês concebem o mundo ou seja vocês confundem essa é a crítica que eu já estou estabelecendo aqui para ir para o final da aula vocês confundem o modo como vocês pensam com o modo como a realidade é essa é a confusão básica vou repetir vocês confundem o modo como vocês pensam com o modo como a realidade é o pensamento de vocês é organizado é estruturado é sistemático vocês pensam que isso é a realidade vocês projetam essa organização e sistematização na realidade esse é o erro fundamental é confundir epistemologia com ontologia e achar que porque o pensamento é assim a realidade também o é essa é uma crítica que se faz a empiristas e intelectualistas quando eles partem da noção de que linguagem é eminentemente denotação e linguagem é eminentemente representação um a um porque ela você tira de jogo objetos que são não indicáveis você tira de jogo objetos que não são capacíveis de denotação certo? de indicação fora essa crítica que eu falei ao empirismo tem uma crítica de cunho científico deixa eu levantar minha cadeira aqui tá aqui embaixo levantei tem uma crítica de cunho científico tem dois psicólogos eu não vou entrar no mérito psicológico aqui não mas tem dois psicólogos que conduziram pesquisas que influenciaram muito a fenomenologia no século XX que eles estudavam defeitos de fala defeitos de fala então os defeitos de fala são incapacidades de reconhecer palavras são incapacidades de de escutar alguns sons por mais que as pessoas não tenham danificado no cérebro a capacidade de ouvir elas ouvem mas elas não reconhecem aquilo conceitualmente tem vários vários defeitos de comunicação físicos mesmo anatômicos esses caras estudaram esses defeitos físicos e anatômicos e principalmente eles estudaram os afásicos eu vou já te dizer um detalhe o nome dos dois o que é um afásico afásico eu abri aqui a apostila vou te dizer exatamente o nome desses dois que conduziram essas pesquisas peraí 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 o nome dos dois que conduziram estas pesquisas são Goldstein e Gelb exatamente Goldstein e Gelb esses caras conduziram pesquisas com pessoas afásicas afásicas são pessoas que tem um distúrbio de linguagem que consiste no seguinte deixa eu abrir aqui anotado aqui eu vou te dizer a lista de atrofias por assim dizer da comunicação cadê cadê tá aqui deixa eu abrir aqui tá aqui ó afásica ou afasia incapacidade de usar e compreender algumas ou todas as palavras disponíveis na língua outro problema que existe cadê cadê agrafia incapacidade de escrever algumas ou todas as palavras disponíveis na língua surdez verbal incapacidade de entender algumas ou todas as palavras ainda que haja capacidade de as ouvir cegueira verbal incapacidade de ler palavras algumas ou todas as palavras ainda que haja capacidade de as enxergar afasia é a incapacidade de usar e compreender algumas ou todas as palavras disponíveis na língua algumas pessoas que apresentam afasia isso é curiosíssimo elas não têm danificações cerebrais isso é interessante ou seja se no experimento e foi isso que eles fizeram eles mostram para as pessoas separe aqui alguns indivíduos separe aqui alguns indivíduos que sejam azuis separe aqui alguns indivíduos que sejam azuis e os afásicos afásicos que são as pessoas incapazes de compreender algumas palavras eles não separam só objetos azuis essa é a questão eles não separam só objetos azuis eles separam objetos lilás eles separam objetos com outras cores e aí os psicólogos percebem que nem sempre esses caras nem sempre não esses caras não têm danificações cerebrais o cérebro dele está perfeitinho ali entende? está perfeitinho ainda assim eles são incapazes de tomar o significado de azul por aquilo que todo mundo diz que é o azul quando eles vão separar objetos azuis eles separam objetos de outras cores o que que isso acontece? se não há danificação cerebral não tem nada de diferente com o cérebro deles em relação ao cérebro de pessoas não afásicas o que que quando eles vão separar coisas azuis eles pegam cores que nós pessoas não afásicas não pegaríamos e aí a hipótese dos psicólogos é bom contra os empiristas contra os empiristas as palavras elas não são só provenientes de estímulos sensórios as palavras são provenientes antes de tudo de uma visão mais geral de como interpretar os estímulos sensórios essa visão mais geral de como interpretar os estímulos sensórios ela é anterior aos estímulos sensórios ela não é só também a decorrente dos estímulos sensórios de modo que de modo que não é porque vemos objetos azuis que formamos o conceito de azul não é o objeto que vem primeiro para depois o conceito vir depois como diria um empirista e se não pessoas afásicas não existiriam tem nada de errado com o cérebro delas a formação do pensamento ela é de algum modo prévia ao reconhecimento dos objetos individuais isso de algum modo acontece isso é uma contra-argumento é uma crítica ao empirismo sabe mas isso não significa dizer que o intelectualismo esteja completamente certo por quê? por quê? aí é que tá porque contra o intelectualismo e aí tem uma crítica mais mais direcionada a ele e aí vem a resposta pergunta que fizeram lá atrás é assim há pensamento sem linguagem? ou seja o intelectualista ele diz que o pensamento ele já é prévio à linguagem mas vamos lá é possível a gente estabelecer um pensamento puro no sentido de que ele não tem né ele não tem palavra ele não tem nenhuma imagem sensorial pode ser visão tato olfato paladar audição tanto faz dá pra estabelecer um pensamento puro tal qual o Platão dizia por exemplo pensamento puro né a visão das formas sem auxílio de imagem alguma é possível esse tipo de pensamento? é dubitável que seja porque ainda que haja esse tipo de pensamento como é que nós sabemos que ele existe? como é que nós podemos argumentar a favor dele se ele é inexprimível por definição se ele é puro então é colocado sob suspeita essa concepção de pensamento puro que não envolva linguagem alguma é certo que é possível pensar sem o intermédio de palavras isso é certo Helen Keller por exemplo pensava mas aí é que está e a gente finaliza a aula aqui dá pra pensar sem linguagem? e veja a linguagem não é só verbal a linguagem não é só verbal ela não é composta só de palavras dá pra pensar sem linguagem? e outra a linguagem de certo modo ela não interfere no modo como nós pensamos? já pensou nisso? a linguagem ela não é fruto do pensamento ela faz parte do processo do pensamento o pensamento opera por linguagem o que a gente tem que estabelecer aqui é a diferença portanto entre que linguagem é a linguagem do pensamento se é que é uma só se é que é uma só mas dá pra destituir pensamento de linguagem? entende? essa é a questão se dá como é que a gente sabe? como é que a gente sabe se ele é puro? entende? essa é a questão então esse é um impasse que eu quero deixar na aula de hoje a crítica aos empiristas e intelectualistas e essa reflexão dá pra pensar sem linguagem? sem linguagem verbal eu entendo mas sem linguagem absolutamente e aí na aula que vem eu quero abordar pra vocês com vocês a parte da linguística não é mais filosofia mas eu acho relevante que a gente aborde é uma parte bem complicada e a gente vai falar dos caras mais técnicos que não se restringem só aos filósofos tá? então eu quero parar aqui na aula de hoje até porque meu calendário já está dizendo que daqui a 20 minutos começa o Clube das Juremas que é nada mais era do que o nosso grupo de encontro de debates que surgiu do curso Pensando Bem o Clube das Juremas então hoje nós discutiremos alguns textos que surgiram do curso e nós avaliaremos esses textos em conjunto hoje esse encontro não é pra todo mundo ele é só pra quem fez o Pensando Bem e está no Clube das Juremas enfim se você quer participar de um clube de pensamento crítico em que a gente treine pensamento crítico não só estude vendo o professor falar a porta de entrada é o Pensando Bem eu já falei do Pensando Bem aqui pra você hoje lá no início a gente está com inscrições abertas pro curso que antecede as inscrições do Pensando Bem que é pra você saber se é pra você mesmo se você quer aprender técnicas de argumentação ou não na dúvida se inscreve dá uma olhada no curso ver se é pra você ver se não há e encontra lá certo? hoje eu vou fazer mais rápido o Bruno falou aqui por causa desse compromisso que eu vou ter daqui a pouco tá? então vou ler aqui ó só mais dois comentários e aí eu parto ok? deixa eu colocar aqui os comentários que vocês colocaram agora a linguagem cinematográfica ultrapassa a linguagem convencional sem dúvidas sem dúvidas a linguagem cinematográfica não é só verbal Dayane mais uma dimensão da cultura por exemplo a estrutura da linguagem não para afecções do corpo não corpo quanto carne não entendi esse comentário deve ter sido lá numa hora que eu falei que eu já perdi aqui tá tem livro do Rousseau ensaio sobre a origem da linguagem sim José exatamente ainda é sobre matemática como linguagem da física se você retira a matemática da física a física permanece minha visão não pode ficar alguma coisa mas não é física no sentido contemporâneo sim no sentido contemporâneo não é mesmo não mas você quer um livro de física que não tem linguagem matemática? Física do Aristóteles você vai ver como é que a física pode ser feita sem matemática mas enfim é outra parada não tem nada a ver com o modo como a gente aprende física no colégio mas é uma bela pedida certo? muito obrigado Lia Paulo José Bruno Joana Hilário Matheus André Volme porque tem esse compromisso agora e se inscrevam se inscrevam no curso de pensamento crítico vocês não vão perder nada é gratuito cliquem no link se inscrevam baixem um livro de pensamento crítico e me acompanhem tenho certeza que vocês vão gostar foi feito com muito carinho certo? até a próxima aula e nos vemos por aí tchauzinho tchauzinho